Glória, 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 Aleluia, Aleluia Glória, glória, aleluia Crescendo o pé, Jesus O clarim que chama os crentes A batalha já suou Cristo à frente do seu povo Multidão já conquistou O inimigo em retirada Seu furo já demonstrou Crescendo o pé, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia, aleluia Glória, glória, aleluia Crescendo o pé, Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o pé, Jesus E por fim, sonizados, as nações irão julgar Todos grandes e pequenos, o juiz adentará E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar Cresceu o Rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o Rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia